Memória de um tempo Onde lutar por seus direitos É um defeito Que mata Solta o bicho! Alô, comunidade! Canta! Canta! Canta, mangueira! No swing, no swing, no swing! Vamos à luta, Brasil! Acorde esse povo Revolve no novo Revolve no novo Exito, deixado de lado Cargando o passado Quem somos nós? A pista, a terra volada A luta ou mudada O mundo suelte O mundo de vento e matura Eu ligo é por intenção de papel Orgulho, orgulho, orgulho O mundo de vento e matura Seu ligo é por intenção de papel Quem foi seu herói? Me diz o favor Quem foi a luta? O que assinou? O que assinou? O que assinou? A força, a terra volada A pista de sangue Que nos libertou Quem foi seu herói? Me diz o favor Quem foi a luta? O que assinou? O que assinou? A força, a terra volada A pista de sangue A cabinei nos me derrubou O que assinou? A força, a terra volada Ficamos na margem da independência Trocamos que alguém com amor Um golpe armado por conveniência Samba, samba! A nossa pátria mãe querida Que ainda hoje desvaída Anda soltando os seus heróis Onde está meu nome na história? Onde está meu nome na história? Eu sou mangueira, o meu samba faz escola Sou eterna, o meu samba faz escola Onde está meu nome na história? E no livro da memória, assinado em meu lugar? Eu sou mangueira, o meu samba faz escola Sou eterna, o meu samba faz escola A meu casil, acorde esse novo Acorda! Onde está meu samba faz escola? Eu ligo, deixado de lado A grande passado Quem somos nós? A vida, a terra tomada A luta ocultada O mundo estrué Orgulho de quem te machuca Eu ligo, deixado de papéis Orgulho, orgulho! Orgulho de quem te machuca Eu ligo, deixado de papéis Quem foi meu herói? Quem foi meu herói? Quem foi a luta? A luta seria! O que é seu? O que é seu? O que é seu casaco? A cor do seu lado? A tinta de sangue que nos libertou E sempre o nada é o amor Ficamos na margem da independência Proclamando que alguém programou Um golpe a rato Por conveniência Samba! A nossa pátria, mãe querida E ainda hoje de casa anda Anda voltando o seu herói Onde está meu nome na história E no dentro da memória De nada em meu lugar Eu sou banqueira O meu chama para a escola Sou eterno na aldeia A existência que me morra Onde está meu nome na história E no dentro da memória De nada em meu lugar Eu sou banqueira O meu chama para a escola Sou eterno na aldeia A existência que me morra Onde está meu nome na história E no dentro da memória De nada em meu lugar Eu vou, Mandeira, o meu samba para a escola No evento da aldeia, a resistência que não bola Isso assim é Mandeira! Tem que respeitar! Vamos à luta, Mandeira! Solta o bicho! Aplausos